Olá pessoal, eu sou o Fernandinho, eu estou aqui na conferência profética clamor pelas nações, foi um privilégio estar aqui com o Ricardo, com a Simone, pessoas que a gente ama tanto e que nós somos amigos e bem-chegados e somos felizes por tudo aquilo que Deus está fazendo nesses dias, particularmente Deus trouxe algo ao meu coração nesse tempo de a gente trazer Jesus para o centro de todas as coisas, trazer Jesus realmente para ser o primeiro, Jesus para estar no lugar que Ele realmente é devido. Então que Jesus possa também ocupar o lugar da sua vida, que Jesus possa ser o primeiro na sua vida, que Ele possa estar no trono do seu coração. Que você não use Deus para realizar os seus sonhos, mas você deixe Deus usar você para realizar os sonhos dEle. Pai-se, amor. Pastor Henrique é pastor da igreja Bola de Neve em Santos, uma igreja que só cresce e reconhece. Eu tenho o privilégio de pastorear a vida dele há alguns anos atrás, por uns dois anos em Miami, só que ele agarrou a bênção, nunca largou, é meu filho. Vitei como pai e nós vivemos nessa fraternidade. A gente estava no Haiti, ontem estava em Campinas, pregando no congresso, veio hoje de madrugada para dizer, estou aí, pastor, para orar com você, para receber com você. Nós somos a igreja com I maiúsculo e nós pedimos que o Senhor possa usar a vida do pastor Júlio nessa tarde para que de longe venha trazer uma palavra de revelação para a igreja brasileira, que tem fome e sede de transformação. Nós declaramos que estamos abertos ao Teu mover e demos toda a liberdade ao Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu sou Eric, eu sou pastor da Bola de Neve de Santos. Estou muito feliz de ter participado desse congresso, a convite do pastor Ricardo. E eu vim também para interceder e para orar pelo pastor Júnior e saber que Deus tem restituído parte do ministério dele aqui no Brasil, trazendo ele de novo com uma voz profética nessa terra. Eu acho que, em suma, o resultado desse congresso é que todo mundo que está aqui foi impactado com uma palavra de transformação. E a gente precisa transformar, não dentro das quatro paredes, mas transformar para fora das quatro paredes. Eu estou saindo daqui convencido que a gente pode mudar o Brasil, a gente pode transformar a nossa geração. Se 120 que estavam no livro de Atos capítulo 2, revolucionário, o Império Romano, em 392 anos, eu acho que esse mesmo fogo que marcou ele está sobre nós e nos dá a chance também de mudar e ter a certeza que os constantinos da nossa geração vão se inclinar para ouvir a cerca do nosso Deus e vão se inclinar para ouvir a cerca da fé dos cristãos. Que Deus abençoe toda a galera, toda a igreja de Miami. Valeu!